Então, o menino deitado em cima da cama, eu passei, olhei, vi que tinha uma extensão em cima da cama. E ele tava deitado com as pernas pra cima abertas, e a extensão passando bem embaixo do bumbum dele. Eu falei, meu filho, essa extensão tem um fio, nesse fio passa uma corrente elétrica, que tem uma certa potência. E ele, eu sei, mãe, e daí? Falei, muda sua posição. Ele, não, mãe, tá bom assim, tô com as pernas doendo. Falei, você vai ficar com outra coisa doendo se você não mudar sua posição. E ele, não, eu quero ficar assim. Falei, Wilson, esse fio já tá velho, pode ter descascado, a extensão é velha. Então, presta atenção no que eu vou te dizer. Se der um tilde aí nessa extensão, você vai levar um choque. E daí, mãe? Eu falei, e daí? Você já viu falar naqueles personagens famosos que existem aí? A mulher gato caiu do telhado, foi lambida pelos gatos e virou mulher gato. O homem mosquito entrou numa câmera, numa máquina, tinha uma mosca lá dentro, ele virou homem mosca. O outro levou um choque elétrico e virou homem trovão, homem raio. Você pensa bem, se você leva um choque violento aí nessa região que tá passando bem embaixo da sua bunda, no meio do rego, o que que vai acontecer? Sabe o que que vai acontecer com você? Falei, não é nada não, mãe, para com isso. Eu falei assim, você vai se tornar o peido elétrico. Você já ouviu falar no peido elétrico? Agora, pensa, você virar um super-herói, ser chamado de peido elétrico, quando você soltar um peido, o que que não vai acontecer? Você vai fazer inúmeras vítimas. Pensa mais. E quando você for cagar, o que que não vai acontecer? Tira logo esse fio aí de baixo da bunda, antes que aconteça uma coisa pior. O menino tem 22 anos, filho é assim, quando é pequeno você conta história, eles têm medo e param e tomam jeito. Quando é grande, você conta história e eles pegam pra rir e não param mais. E a mãe fica que nem como, fica com cara de tacho. Mas fica aí a história do novo herói que eu tô inventando, o chamado peido elétrico.